Bom dia, em São Paulo, uma instalação na Avenida Paulista, quer despertar, meu microfone caiu aqui, vou segurar aqui, quer despertar o interesse pela ciência, desse jeito que eu tava dizendo aqui, no dia a dia das pessoas. Quem traz essa informação pra gente é o Cadu Cortes. Vai lá, Cadu! Legal, Aldo, exatamente como a gente viu na reportagem da Maiana, a gente tá aqui no espaço Q, um espaço que foi montado pelo Conselho Federal de Química, e a gente vai conhecer porque, conforme vocês disseram aí, a química tá presente sim no dia a dia. Vou pedir pro Tato entrar com a gente aqui, é um espaço todo interativo, a gente vai ver o primeiro espaço aqui, ó, de Química Verde. Como que os produtos químicos estão sendo trabalhados pra serem depois biodegradáveis. Tem um outro espaço muito legal aqui que mostra, Aldo, Joyce, pessoal que está assistindo a gente, química no corpo humano, tem dopamina, adrenalina, tem alguns elementos químicos que estão sim no corpo humano. Um pouco mais à frente, nesse espaço interativo, eu ouvi vocês falando aí de microfone, vamos ver se a gente acha o microfone. Vocês acham que microfone, direto aqui que seu microfone caiu, Aldo, não tem. Mas tem outras coisas legais, por exemplo, ó, colher. É uma tabela periódica diferente, ao invés de mostrar os elementos químicos, mostra os objetos e qual elemento químico tem. Então, por exemplo, no aço inoxidável, tem cromo. Pegar aqui um alimento, bacana. Frutas e vegetais, tem potássio. É uma série de, na bicicleta, nas bicicletas, tem escândio, enfim, é muito legal, é super curioso também. Eu estou do lado do Hans Wittler, que é presidente do Conselho Regional de Química. Hans, a química e a ciência, de um modo geral, elas estão realmente no dia a dia. É importante que as pessoas saibam, né, a importância disso pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Não, com certeza. Eu acho que a... Na verdade, porque a química está em tudo. Olha pra nós. Você é química, eu sou química, eles são química. Tudo isso faz muita importância pra nós. Você viu a tabela periódica, é uma boa ideia, né? Você saber que, aliás, fazemos 150 anos da criação da tabela periódica por Mendeleev. Aliás, vamos ver aqui, vou pedir uma licença, tá, Tato? Vou mostrar aqui, esse aqui, ó, Dmitry Mendeleev, de 1834, falecido em 1907. Este aqui, ó, o criador da tabela periódica, até hoje, ele era russo. Russo, russo, né? Russo. Com a curiosidade. Ele fez a... a ideia foi muito boa. E, na verdade, ao construir a tabela, havia lacunas. Algumas lacunas. Opa, cuidado aqui, só, senhor. Opa, pronto, a gente faz ao vivo aqui. A gente vai mostrar aqui, ó, aqui tem mais uma última parte pra gente encerrar. Por exemplo, no combustível, a gente começa, as pessoas são desafiadas a tentarem descobrir quais são os elementos químicos que estão no combustível. Eu não faço ideia, confesso. Selênio, hidrogênio e enxofre. Errado, tentar novamente. Enfim, tem alguns... Eu vou conversar aqui com o pessoal rapidamente pra gente. Como é que é o seu nome? Cláudia. Cláudia, gostou aqui da visita? Veio com um garotão, como é que se chama? Andrei. Andrei, beleza, gostaram? Muito, muito interessante. Recomendo, a amostra vale a pena, viu? Vale a pena, é uma pena que só tem até o dia 30, né? Agora as férias de julho, uma oportunidade única. Mas sem dúvida nenhuma, pra as pessoas saberem a importância da química, já tava ali. Quem puder visitar e ter essa noção, é legal, né? Tem que vir, tem que vir trazer as crianças aqui. Tá certo. Gostou? Muito. Você acertou algum aqui do detergente ou não? Sim. Qual que você acertou? É, aqui, ó. Detergente? Sim. Coloquei enxofre, sódio e oxigênio. Ué, garoto! É isso aí, ó. Com a acertada aqui do Andrei, a gente volta com vocês aí no estúdio, com todos cheios de química aqui, viu, Aldo? Valeu. Valeu, Cadu. Obrigado pela informação do Dmitry. Bem, dele é responsável por tantas dores de cabeça durante o meu ensino médio. Agora eu sei a quem culpar. Valeu. Joyce.